Não. Isso. 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 Muito bem. Isso. Está vendo que ele não está relaxado? Está bem. Olha. Isso. Olha. Isso. Olha. Rosnou. Eu ataco. E mostro para ele. Isso não. Aí o que acontece? Vou de novo. Não. Você viu? De novo. Tocou ele e rosnou. Não. Não quero isso. Como que eu mostro? Eu mostro atacando ele. Como seria numa matiga. Dominando ele. Olha. Isso. Isso. Não rosnou. Show. Isso. Muito bem. Você entendeu? Isso. 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 Aê. Muito bem. O que eu mostro aqui? Eu protejo. Eu sou o líder. Eu sou forte. Isso. Muito bem. Se ele rosnar. Chão de novo. Para mostrar para ele. Ah, ah. Aqui quem está no domínio sou eu. Eu sou o líder. Olha o tamanho dele. É um mero filhote. De dois meses. Não pode entrar em dominância. De jeito nenhum. Se não futuramente. Quando ele tiver 30, 40 quilos. Ninguém segura. Isso. Agora vamos fazer diferente. Sem forçar. Olha. 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 Sai. Isso. Muito bem. Olha. Tocar bastante nele. Vê se ele vai rosnar. Isso. Não rosnou. Beleza. Isso aqui é importantíssimo para vocês verem. É. Como lidar com o filhote. Principalmente. É um Améric Star 4 Shire. Tá. De. Dois meses de idade só. O dono já é meu cliente. Tem uma Border Collie que nós adestramos. Por sinal ficou show de bola. E ele acabou comprando esse cão. Trouxe de Piracicaba. E. Ele me relatou. Ele tem dois filhos. Um de. Um de dois e meio. E um de seis meses. E ele já fica. Um cachorro. O de seis meses põe deitado. Só que ele me relatou. Já vinha para adestramento. Só que ele ficou com medo que ele me relatou o que? Que o cão começou a rosnar. Qualquer coisa. Ele rosnava. Chegava aí para cima. E aí. Eu falei. Traz para a gente ver. Já que ele vai vir para adestramento. Traz para a gente ver. É. O que. Que. Esse grau de agressividade. Porque ele mora no condomínio. Não tem necessidade. De ter um cão agressivo. Um cão de guarda. Ele quer um cão. Um Améric Star 4 Shire. Só que um pet. Então. Peguei ele. Hoje. Para fazer essa análise. E realmente. Não é que o cachorro. Ele tem um temperamento. Um pouquinho. Chama reativo. Para ativo. Tá. Só que é fácil de controlar. E fácil de lidar. Como ele tinha colocado. Ele ficou com medo. Por quê? Ele reagiu muito agressivo. Algumas vezes. E na verdade. A reação normal de filhote. Esses gritos. Ai meu Deus. Está me matando. Não. Nós estamos mostrando para ele. Quem é que manda. E quem é mandado. Ponto. Na linguagem que ele entenda. Por exemplo. Ele subiu em mim. Agora. Eu não quero que ele suba em mim. Eu tiro ele. Pelo cangote. Seguro. Mostrando para ele. Que eu não quero. E pronto. Não. Não. Se eu tiver que repetir. Trinta. Quarenta vezes. Eu vou repetir. Ele entendeu? Muito bem. Aí ele ganha o carinho. Isso. Pronto. Aí. Vamos ver o dente dele. Ó. Se ele reagir agressivo. Vai tomar uma correção. Correção para um cão. Para que vocês entendam. É. Como se fosse um puxão de orelha. Uma criança. Só que a criança. Ainda a gente consegue. Conversar. Interagir. Com palavras. O cão não entende palavras. Ele vai associar lá na frente. O que é ou não. Não. Mas não adianta você falar não. E vir para trás. Quando você falar não. Ele vai pular em você. Porque ele associou a palavra não. Com pulo. Então. Não. Aí ele vai entender. Ó. Muito bem. Vocês viram que ele não subiu mais? Agora eu quero que ele venha. Vem. Aqui. Eu trago ele. Vem. Isso. Pronto. Eu trago ele para mim. E eu protejo. Isso para o cachorro. É de extrema importância. Ter um líder. Porque se ele não tiver um líder. Ele vai ser. Você vai ser liderado por ele. E se você for liderado por ele. É isso aqui que lidera. dentes. Mordida. E aí é onde acontecem as fatalidades. Dentro de casa. Dentro de um ambiente. Que teria que ser agradável. Gostoso e normal. Com um cão tranquilo. É isso aí. Como vocês não podem ver. Nós estamos apresentando. Para a matiga. É assim que um cão conhece o outro. Através do faro. Agora nós vamos entrar. Agora eu sempre repito. É. Não façam isso. Sem ter total controle. De todos os cães. Porque. Em vez de você socializar. Você pode criar um trauma. Muito grande no filhote. Se ele for atacado. Então aqui ó. Ele vai ser cheirado por todos. Ó. Se ele vier pedir proteção. Para mim. Não vou dar proteção. Ele não precisa se esconder. Eu vou mostrar para ele. Não precisa se esconder. Ó. Eu estou sob controle. Eu controlo todos. Ah. Outra coisa. Vocês estão vendo eu dar toquezinho. Ele nunca andou na guia. Então ele não sabe que é uma guia enforcador. Então ele vai aprender. Estão vendo agora? Ó. O xarapuva começou a chamar ele para brincar. Vamos ver se ele interage. O xarapuva começou a chamar ele para brincar. 量 13,6 callar ele para brincar. Não tem o Hulk. prochain vez ele nunca me saiu. Não tem o Hanzá. Obrigado.